Música Oi, eu sou a Débora Osório, a Petra de Terra e Paixão. Eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto, o elenco está muito incrível, a história é muito instigante, muito interessante. A minha personagem, eu estou apaixonada, ela fala sobre vício e remédio, conflitos familiares, saúde mental, relacionamento virtual. E a gente tem muito para contar. A Petra, ela entra na questão do vício e remédio, porque ela tem a família muito estruturada, conflitosamente. E esses conflitos, faz a família ter relações frias e distantes, não participativas. E ela não tem aprovação, ela não tem acolhimento, ela não tem validação. Então, quando ela até conhece o Luíde virtualmente, que ele dá o mínimo de carinho e faz ela acreditar que ela é uma pessoa especial, ela se encanta, porque ela não tem isso dentro de casa. Com certeza, a estrutura familiar dela, a falta de estrutura familiar, leva ela a ficar viciada em remédios e se tornar uma pessoa completamente inconsequente. De brincar com a própria vida mesmo. Ela tem uma relação com os irmãos de amizade, mas distante também. É uma família que tem o afeto meio frio, não tem muito contato físico, muito carinho próximo. Então, com o Daniel, ela é até mais próxima do que com o Caio, até porque são filhos dos mesmos pais. Mas, ainda assim, o Daniel também está vivendo a vida dele, também tem as descobertas dele. Ele não estava em Nova Primavera desde sempre, ele vem, ele volta de viagem. E, enquanto isso, a vida da Petra estava rolando e ela acaba caindo nessa situação de remédio, assim. E não tem muito suporte, não tem muito apoio de ninguém. Quando o Luíde chega, ela se apaixona completamente porque é genuíno, é de verdade. Ele cuida mesmo dela, ele se interessa mesmo, ele trata com carinho. É tudo de verdade, então, assim, ela não acredita que ele possa ser, que ele possa ter alguma outra versão. E ele valida ela o tempo inteiro e faz ela acreditar que ela é uma pessoa especial. E é tudo que ela não tem no dia a dia, na vida. Então, ele veio em forma de príncipe mesmo. Se pode virar um sapo, talvez. Tem cenas fortes, a gente não sabe como isso vai se desenvolver. Mas, eu estudo muito, eu tento me alimentar de muitas fontes. Eu assisto muitos filmes, leio entrevistas, matérias, leio muito sobre o assunto, conversei com pessoas que passaram por esse tipo de situação. Eu me alimento de tudo, eu me cerco de tudo que possa me acrescentar sobre aquele universo. E está sendo muito especial, assim, porque com certeza a gente aprende também. O vício em remédio é uma coisa pouco falada e é muito comum. No nosso dia a dia, vive tendo gente medicada que a gente nem sabe. As pessoas tomam um remédio realmente para viver, é para emagrecer, é para acordar, é para dormir. É para um monte de coisa. E isso afeta a nossa sociedade mesmo. E falar sobre isso, depois de uma pandemia, onde esses casos, inclusive, se aumentaram, está sendo um aprendizado enorme. Então, assim, eu estou me entregando, entregando de corpo e alma, como eu amo fazer no meu trabalho, para que a gente alcance as pessoas dessa realidade. É, demanda uma energia, porque quando ela também não está, ela nunca está sóbria, porque mesmo que ela não tome o remédio, ela tem o efeito de uma pessoa que tenha falta. Então, demanda energia, tanto quando ela está dopada, lenta, tanto quando ela está elétrica. Mas eu me dou, de por inteiro, estou sendo muito feliz nessa entrega. Mas demanda uma personagem que o arco é muito difícil, porque a gente tem que estar com tudo muito estudado sempre, de onde ela está vindo, para onde ela vai, que estado que ela está, se está muito... O termômetro é muito amplo, né? E a gente está tendo esse cuidado, assim, nas cenas, na continuidade, para contar essa história devidamente. Eu acredito muito na força do desejo. Eu me dedico muito, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Então, eu tenho um respeito mesmo pela minha trajetória. Sou muito feliz com ela. Acho que foi bem gradativa. Acredito que as coisas acontecem exatamente como tem que acontecer e quando tem que acontecer. Então, esse momento agora eu me sinto segura, me sinto pronta para viver o que eu estou vivendo. E eu estou muito realizada. Inclusive, por estar contracenando com pessoas tão especiais, né? Tony, Glória, que contam a história da nossa televisão, que inauguraram o que eu escolhi como profissão, né? Então, está sendo muito especial. Eu estou realmente realizando um sonho. Muito feliz. E me dedicando, e continuarei me dedicando e plantando para poder continuar colhendo. Eu estou realmente realizando um sonho. 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 Eu estou realizando um sonho. Obrigado.